Estes são os empreendimentos Energia P100 e MPX P1002, usinas termoelétricas de última geração que utilizam a tecnologia da queima limpa do carvão. Localizadas a cerca de 15 quilômetros do porto de P100, no estado do Ceará, as usinas visam suprir a demanda crescente no consumo de energia elétrica da região nordeste e do sistema interligado nacional. A primeira planta, Energia P100, construída em parceria 50-50 com a EDP, terá duas unidades, totalizando 720 megawatts. Já a segunda planta, MPX P1002, 100% MPX, será capaz de produzir mais 360 megawatts. O carvão mineral, matéria-prima utilizada na usina, chega através do porto de P100, de onde é descarregado por guindastes especiais e transferido para uma esteira fechada. Essa esteira conecta o porto ao pátio de armazenagem de carvão. Ela é fechada para que o carvão fique protegido do tempo ao longo de todo o percurso, evitando que contamine o meio ambiente pela ação de ventos e chuvas. No pátio, o carvão é empilhado em grandes carreiras para armazenagem. Aqui, também, uma série de cuidados especiais impede que o carvão contamine o lençol freático da região. O piso é preparado ao longo da extensão do pátio para captar as águas da chuva e evitar que ela infiltre o solo. E, graças ao processo de umectação das pilhas de carvão, as partículas não são carregadas pelo vento. Além disso, para minimizar a ação dos ventos, um cinturão de vegetação densa e alta circunda todo o pátio. O carvão mineral armazenado no pátio é levado por novas esteiras que o transportam até os silos. Ali, o carvão mineral é pulverizado e preparado para a queima. Além do carvão mineral, outra matéria é necessária para a geração de energia, a água. Nessa região, ela é encontrada em abundância devido à proximidade com o reservatório da COGER, Companhia de Recursos Hídricos. Nesse processo, dutos subterrâneos são utilizados para captar a água do reservatório, que passa pela estação de tratamento onde segue para a caldeira. Na caldeira, o pó de carvão mineral é queimado e o calor gerado aquece a água, resultando em um vapor superaquecido. Esse vapor faz girar uma turbina, transformando energia térmica em energia mecânica. A turbina, por sua vez, faz girar o eixo de um gerador, produzindo eletricidade. Depois de passar pela turbina, o vapor precisa ser condensado para ser bombeado de volta à caldeira, onde o processo se repete. Todo esse procedimento acontece dentro do condensador, por resfriamento do vapor. A água é utilizada no resfriamento do vapor e depois devolvida inalterada ao ambiente, a não ser por uma discreta elevação de temperatura. E os resíduos da queima do carvão mineral? Por causa da gravidade, as cinzas pesadas caem no fundo da caldeira, onde são coletadas. Esse material é reaproveitado para a pavimentação. As cinzas leves são carregadas pela fumaça que sai da caldeira. Primeiro, a fumaça atravessa o dessufurizador para eliminar o dióxido de enxofre. Em seguida, a fumaça percorre uma série de filtros cônicos, onde mais de 99% das cinzas são retiradas antes de ser liberada na atmosfera pela chaminé. Por fim, a eletricidade gerada na turbina passa pelos transformadores para que a voltagem seja ajustada aos padrões das linhas de transmissão. Antes de chegar ao consumidor, a eletricidade atravessa ainda uma subestação dentro da usina. É assim que a MPX trabalha, primando por controle ambiental, utilizando as mais modernas tecnologias para fornecer aos brasileiros a energia necessária para o crescimento do país com sustentabilidade. Com a nossa tecnologia, a energia que move o mundo pode viver em equilíbrio com a natureza. energia P100 e MPX P1002. Mais desenvolvimento, qualidade de vida e muito mais energia para o estado. Aprende em equilíbrio com o nosso canal para o nosso site www.grimboucante.com.br E aí Obrigado.